E aí, mano, cuidado, mano. Eu tô chegando, mano. Eu gosto de falar mano, mano. Sou eu, o Shakes. Sabe, o cara que tá sempre metendo o nariz onde não foi chamado. Isso, brilhante. Valeu, Tony. Você não, Chuck Chipperson. Os meus... Óculos Tecnovisão. Os óculos que você tá usando... São perfeitos pra treinar. E eu também posso... Carvegar qualquer jogador de qualquer time e colocá-lo no seu campo de visão. E tem opções de cartolas, repórteres... Ah, não sei não, Tony. Isso aqui é o tipo de coisa que me deixa maluco. Então, calma. Pronto, melhorou? E aí, Tony? Será que eu posso experimentar esses óculos? John J. Johnson Jr. Deveria estar resolvendo o problema daquela praga fedida. Não precisa se preocupar com o gambá, Tony. Eu já cuidei dele, relaxa. O bicho fedorento finalmente se foi. Você nunca mais vai ver aquele gambá de novo. Dá aqui esses óculos agora! A Tecnovisão não é um brinquedo. Só deve ser usada em treinamentos. Hã? Ou sabotagem? Ou sabotagem? Super Strike Card! Campo Divisão Versão Brasileira DPN Santos Diga oi pro maior astro de Hollywood! É sério. Eu devo ter uns 6 metros de altura. El Matador, você marcou 10 gols em 4 jogos. Qual é o segredo de sua forma fenomenal? Olha, Lina, quando eu tô bonitão assim, eu jogo melhor. Com dentes brilhantes. Uma cabeça gigante. Cabelos sedosos. Uma autoestima inacreditável. E o toque final. Os meus personalizados, super caros e exclusivos óculos. Ninguém toca nesses óculos. Eles são tão protegidos que se eu quisesse fazer outros, teria que processar a mim mesmo. Vamos logo, El Matador. O professor tá esperando. Você não pode apressar a perfeição. Esse cara toma mais banho num dia do que eu num mês. Olha, tá funcionando. A revista Perseguindo Celebridades disse que o El Matador é o jogador mais começado da Superliga no momento. O que? Eles estavam distribuindo de graça num avião? Ah, não estavam, não. A gente chegou aqui de jatinho. O El Matador é o melhor jogador. Ele é o cara que todos os fãs adoram. Lá, 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 lá. O meu projeto funcionou. Essa é uma réplica perfeita. Com um pouco da mágica da tecnovisão, é claro. Ah, é muito lindo. Eu vou marcar um monte de gols hoje. Ah, um gambá. Eu vou dar o fora daqui. Um gambá. Ele fede. Quando eu botar minhas mãos em você, eu vou... Droga. Os meus óculos estão meio esquisitos. Por acaso vocês mexeram neles? Ninguém aqui tocou nos seus óculos, mano. É, ninguém quer ser processado. Muito bem, muito bem. Vamos começar o treino. Em primeiro lugar, vamos trabalhar a nossa defesa. Tony! Enquanto isso, passamos para o segundo passo. Não é justo! Vamos trabalhar bem. O Tony deixou até os Super Strikers usarem os óculos de cinema. Se eu não posso usar os óculos de cinema, talvez eu possa fazer os filmes. É hora do show! O ataque do Tecnicali está muito bom. Eles estão esmagando os adversários com esses nomes. Mas mandar todos os jogadores para o ataque deixa a defesa exposta. E a gente tem o cara certo para fazer com que eles paguem. Certo, El Matador? El Matador! Eu juro que tem alguma coisa estranha com esses óculos. Vamos lá, rapaziada. A gente tem que estar preparado para o Tecnicali. É, quem sabe o que aquele doido do Tony Verne está aprontando. Guia 1. Ele fede demais. Eu tive que colocar a meia do El Matador no nariz para bloquear o fedor. Não está funcionando. A bola é minha! Não é não! Como deveria ser a minha primeira cena? El Matador! Posso tirar uma foto? Onde é que você trabalha? Por que eu só apareço em revistas de alto nível? Revista Rabo de Cavalo. Mas é claro, desde que tire do meu lado bom. E corta! Que cena! John Jay Johnson, o que você está fazendo no meu laboratório? Nada não, Tony. Que fedor é esse? Eu não quero falar sobre isso. É o Matador. Eu estava livre. Desculpa, Shakes. Eu ia passar bola, mas aquele repórter queria tirar minha foto para pôr na capa da revista Rabo de Cavalo. De que repórter está falando? Aquele cara que também... Eu acho que ele já deve ter conseguido o que queria. Eu sou muito fotogênico. De qualquer maneira, foi um ótimo treino, pessoal. Eu vou tomar um banho. Vocês viram algum repórter? De acordo com a revista Fofoca Inútil, o El Matador está mostrando sinais de um colapso nervoso típico das celebridades. Eu comprei a revista para um amigo, tá? Ah, é? E qual é o nome dele? Não importa. Aqui diz que os sinais de um colapso nervoso total são paranoia... Ele estava certo que tinham mexido nos óculos dele. Alucinações? Como o repórter invisível da revista Rabo de Cavalo. Mais alguma coisa que a gente devia prestar atenção? Uma vontade de destruir quartos de hotel. E vestiários também? O quê? Desculpe, El Matador, mas é por seu próprio bem. O que foi? Hora de fazer uma intervenção. Peguem ele! Ah, quantas vezes será que eu vou ter que falar pra vocês? Algum intruso misterioso mexeu nos meus óculos, um gambá destruiu o nosso vestiário e um repórter tirou a minha foto durante o treino. Negação é um sinal claro de um colapso nervoso nas celebridades. Vocês estão morrendo de inveja porque eles me escolheram pra cá pra dar revista Rabo de Cavalo. Eu fui pesquisar e não existe nenhuma revista Rabo de Cavalo. É, irmão. Rabo de Cavalo saiu de moda na década de 80. Como é que você ousa? Shakes, você acredita em mim, não é? Eu... Eu... Ótimo. É o seguinte. Eu vou sair com alguém que sabe como é ser um grande superastro. Tá bom, tá bom. A gente já sacou. Parece que foi tudo bem. Eu vou falar com ele. Vai logo ou não vai conseguir alcançar ele. A não ser que você saiba com qual grande superastro ele vai sair. A gente tá em Hollywood. Pode ser qualquer rum. Deixa comigo. Só há um grande superastro que o El Matador ouve. Ah, El Matador. É duro ser um astro do futebol mal compreendido. Muito rico e incrivelmente bonito. Eu sei como se sente. John J. Johnson Jr.? O Tony nunca confia em mim pra fazer nada. Mas ele não tá aqui. Mas eu continuo acreditando em mim mesmo. Independente do que qualquer outra pessoa diga. Ah, você sempre sai de casa vestido assim? Ah, os anos 80 estão de volta. A lycra tá totalmente na moda agora. Ah, você devia contar isso pro North Shore. O meu rabo de cavalo tá tão na moda. Falando nisso, parabéns por ter conseguido ir pra capa da revista Rabo de Cavalo. Muito obrigado. Ei, como é que você sabe disso? Ah, as notícias correntes. Bem rápido aqui em Hollywood. Tá bom, essa é a minha grande chance. Do que todos os bons filmes precisam. Ah, drama! El Matador, qual o problema? Ah, meus companheiros de time acham que eu enlouqueci. Espera aí, tá ouvindo essa música? Uh-uh. Drama, já tem. O que mais? Um pouco de ação. Ninjas, o que a gente vai fazer, John J. Johnson Jr.? O que vocês querem? A gente tá com inveja desse seu incrível rabo de cavalo. Dê o cabelo pra nós ou arque com as consequências. Vocês querem meu rabo de cavalo? Então, venham buscar. É pra já. Deixa comigo. Cara, somos amigos. E amigos não devem brigar. Né, cara? Ah, péssimo. El Matador, a gente tá preocupado com você. Volta! Pareço a mãe dele falando. El Matador, pra fazer parte de um time, a gente tem que confiar num outro. O que eu tô tentando dizer é que você não tá... Hã? Maluco? Shakes! Socorro! El Matador? Isso ainda não acabou, El Matador. O seu rabo de cavalo ainda será nosso. Shakes! Aqueles ninjas doidos estavam atrás do meu rabo de cavalo. El Matador, é melhor você ver isso aqui. Ah, ah, ah! Ah, cara. O Klaus tava certo. Eu realmente tô tendo um colapso nervoso. Um jogo contra o Tecnicali é amanhã. Ah, Shakes! O que eu vou fazer? Eu acho que você devia ficar no banco. Você não vai contar pro professor, vai. Cara, a gente tem chance de ganhar do Tecnicali na casa deles. Fala sério! Eu sou sua dupla de ataque, super confiável, goleador. Eu vou ficar bem. É dia de jogo no Hub. E parece que o Tecnicali vai manter a sua formação ofensiva. Com o El Matador em plena forma, eles vão ser destruídos. Vem cá, diz aí. O que foi que aconteceu com o senhor do chuveiro? É, e ele entendeu a nossa preocupação? Ele tá com a cabeça boa pra jogar. Olha... E aí, galera? Do que vocês tão falando? É, como eu tava dizendo, ele tá muito bem. Dia 2. O Fedor não vai embora. Mas eu tenho que permanecer focado na minha missão. Beleza, El Matador. Hora do show! E começou a partida! Que chapéu, Shakes! Que jogada linda! O El Matador já conseguiu a primeira oportunidade. E ele tá livre! De onde é que vocês vieram? Do seu pior pesadelo! Shakes! A bola é sua! Em vez de chutar pro gol, o El Matador passou a bola pra um cara marcado! Funcionou! Eu sou um gênio! Deve ser um saco ser você. É, o El Matador! Eu tava aberto, cara. É, eu sei. Uh, Superstrikas tão com problemas. Os rapazes do Tecnicali estão elétricos em campo. O Tecnicali marcou na primeira chance. O que o El Matador não conseguiu fazer durante todo o primeiro tempo. Cara, você não tá aguentando a pressão. Eu vou ter que falar com o professor. Tanto faz, Shakes. É como o John J. Johnson Jr. disse. Eu tenho que acreditar em mim mesmo, não importa o que os outros digam. Espera, quando vocês se encontraram? Na noite passada, pouco antes do ataque dos ninjas. Ele não era de verdade, né? Se o El Matador não tava mentindo sobre o Gumbá, então... Ô, John, você sabe quem tá na capa da revista Rabo de Cavalo deste mês? O El Matador, é claro. Quer dizer, eu nunca ouvi falar de uma revista Rabo de Cavalo. Eu tenho que ir. Tchau! Ai, não. Não, 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 não. O Shakes descobriu sobre a Tecnovisão. Eu tenho que consertar isso. Oh, caramba. Eu achei que esses óculos só poderiam ser usados nos treinos. Tony, por que o Tony pediu pra gente encontrar ele aqui? Tony! Oh, é isso aí. Bem melhor. O que você fez? Não fui eu, foi o Gumbá. Eu tô falando dos óculos do El Matador. Eu achei que você poderia precisar de uma ajudinha pra você, sabe, ganhar. Oh, para de reclamar. Vocês já fizeram um gol... Acontece que eu queria uma vitória justa. Agora ouça. O El Matador tá sendo substituído enquanto a gente conversa. Recuam e mantenham a liderança que o jogo tá ganhando. Alguma pergunta? Eu tenho. Que vetor é esse? Eu acho que é óbvio que um de nós está com problema grave. Beleza, eu admito. Eu tô viciado em revistas de fofoca. Preciso de ajuda. Você tava falando do El Matador, não tava? Gente, acabei de ver um Gumbá. Ah, problema é seu, amigão. Vocês não entenderam. O El Matador não tava mentindo sobre a destruição do vestiário. E isso não é tudo. O John J. Johnson Jr. sabe da história da revista Rabo de Cavalo. Como é que ele conhece uma revista que não existe? Porque foi ele que inventou. O que está acontecendo? Opa, peraí, o que é isso? Tá bom, fica calmo, John J. Johnson Jr. Você precisa falar com o El Matador antes dos shakes. Oi, El Matador. Olha, cara, eu não tô me sentindo muito bem. Então, quando eu voltar pro vestiário daqui a pouquinho, eu posso agir de um jeito meio maluco. Você conhece as regras, shakes. Eu vou ligar pro meu adva... Então, você tem que ignorar tudo o que eu disser. A gente precisa de você em campo no segundo tempo. Maravilha. Ele foi embora. O Tony Verne trocou seus óculos por uma espécie de... réplica capaz de fazer projeções. Então eu não tô louco. Você consegue jogar sem os seus óculos? Não, professor. Vou ter que substituir você. O Tony Verne sabotou meu jogo. Fez vocês pensarem que eu tava maluco. E o pior de tudo, mexeu nos meus óculos. Você tem que me deixar dar o troco, professor. Os dois times entram em campo pro segundo tempo. E El Matador continua... É surpreendente ver ele em campo após sua performance terrível no primeiro tempo. Ele não foi substituído? Oh, El Matador. Você vai descobrir agora o que essa belezinha é capaz de fazer. El Matador, segue pro ataque. Será que vai reencontrar seu futebol? Eu ficaria surpreso se ele reencontrasse a bola do jeito que tá jogando. Você conseguiu passar, mas ainda tem mais dez. E o que ele vai fazer, pessoal? Vai passar a bola pra si mesmo. E se eu colocar uns efeitos especiais pra animar as coisas? Ninguém ousa mexer nos meus óculos. Tchau! 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 Passa a bola, meu matador. Como sei que você é o Joe Canhota, de verdade? Eu não sou um grande fã da revista Rabo de Cavalo. Serve. Devolve pra mim. Toma essa, Dino! Incrível. Inacreditável. Imbatível! Que desempenho! O El Matador está garantindo sua participação nos melhores momentos do jogo. Será que esse dia pode ficar ainda pior? Claro que sim. Nossa, esse foi o gol mais doido que eu já vi na vida. E é bem melhor do que ser um maluco. Foi mal a gente não ter acreditado, mano. Não se preocupe. Foi tudo culpa do Tony. A gente vai dar uma lição desse bobalhão? Olha, numa revista adolescente tem um artigo que ensina as 10 melhores maneiras de se vingar de um ex-melhor amigo. Não se preocupem. Eu já sei como fazer o Tony parar com isso. Comprem seus óculos de alta tecnologia e realidade aumentada aqui. Pelo menos posso recuperar o dinheiro que gastei nessa coisa estúpida. Ô, chefe, eu encontrei um pessoal interessado no óculos de cinema. Sejam muito bem-vindos. Com quem estou tendo o prazer de negociar? Com os advogados do El Matador. Estamos aqui para falar sobre violação dos direitos autorais. Não! Mas que fedor é esse? Eu não quero falar sobre isso.